Música Robinho, olha o Robinho, fez o lançamento, entrou o pescador na área, vai mandar chumbo grosso, preparou, vai entrando, entrou, goooooool, laçou, Santa Luz, que desquinado, escanteio cobrado pelo alto, chegou de cabeça, vai entrando, goooooool, da seleção de Santa Luz Já cobrou a bola, vai passando, olha o Maicon, meia bicicleta, goooooool, laçou, uma verdadeira pintura aqui do Milton Góes, um gol que vai entrar pra história Olha, o lateral direito do Samuel, que tem espaço, vai pintar o cruzamento, jogou dele na cozinha, vai passando, entrou lá dentro, goooooool, laçou, da Luz O Robinho encarou, abriu espaço, mandou chumbo grosso, goooooool, laçou, pescador, encarou 3 da marcação, o Fábio passava, ele segurou, Avenida abriu, Elton foi pra bola, preparou, mandou chumbo grosso, perde o pênalti, Elton Fez o lançamento, deu um passe legal, já deixou o Fábio pra Marcelo, Avenida abriu, mandou chumbo grosso, goooooool Mais uma pintura aqui, Torbedo Fez o lançamento, preparou, se antecipou, Fábio lá dentro, goooooool, Santa Luz Fez Acho que primeiramente agradecer a Deus e o professor Beto por ter me dado mais uma oportunidade de poder ajudar meu grupo Eu acho que como eu falei, eu acho que o time não tem titulares, o time não existe opções Eu tô aí pra dar de cabeça ao treinador, eu quero jogar Com certeza, quando a gente entra, eu acho que a gente tem que dar o melhor, eu consegui ajudar a equipe com dois gols E foi muito bom essa participação Aí velho, acho que hoje foi um grande jogo, né? Vamos supor assim que foi um grande jogo, mas foi um jogo que a gente precisava vencer e vencer bem O que é que é isso aqui, todo melado, realmente fizeram um estrago em você? Eu acho que todo jogo, eu acho que é sempre assim, raramente não saiu todo sujo Mas o que importa é que a gente saiu aí com planos de vitória E graças a Deus a gente foi feliz, conseguimos logo abrir o placar, acho que alguns segundos ou foi minutos E nos deu uma tranquilidade pra que a gente pudesse tocar mais a bola